Salve salve manada, mais um Drops E dessa vez eu decidi trazer pra vocês A lista completa De um assunto que eu não toquei Porque eu dei mole e deixei passar Que é o Rebirth Da DC Que até pouco tempo atrás Será que é reboot? Será que não é reboot? E várias suposições E a DC oficializou o que que era Vai ser um reboot Da numeração das edições apenas Sem mexer com a Cronologia das histórias que estão rolando Basicamente é isso, tá? Eu não sei porque que eles estão fazendo isso Não pode pensar, isso é uma parada meio Perdida, não sei qual rumo que eles vão Enfim, não sei Mas o que eu sei é que eles Divulgaram a lista a partir De junho Ou julho, lá fora Do que vai ser lançado, entendeu? Certinho, então eu decidi trazer pra vocês Pra você ter uma informação, pra você ter uma Uma noção do que pode chegar aqui Pra gente, beleza? Vou ler porque, né? É coisa pra caceta Bom, antes eu quero falar Antes eu começar a ler Eu quero falar que vão ser 32 edições 17 serão quinzenais E 15 vão ser mensais, beleza? Bom, vamos a lista, né? Junho Os especiais de relançamento Vai ter Aquaman, Batman, Flash, Lanterna Verde, Arqueiro Verde, Superman, Titãs e Mulher Maravilha Tudo isso com Rebirth depois e vai ser número 1, tá? Novas edições número 1 de HQs quinzenais Aquaman, Batman Aquaman, Batman Tudo a lado Esse cachorro, ele não Late durante o dia, só de noite Aquaman, Batman, Flash, Lanterna Verde, Arqueiro Verde, Superman e Mulher Maravilha, tá? Essas não tem o Rebirth lá depois, beleza? As que vão manter a numeração Que achei maneiro, eu gostei deles terem mantido realmente Que vai ser a Action Comics, que tá no número 957 E a Detective Comics, que vai estar no número 934 É muita revista Enfim, eu gostei Pô, sacanagem, né, cara? Zerar isso aí Isso aí é um marco, né? Que foi quando teve o Batman, o Superman e tal Eu gostei deles terem mantido Julho Especial de relançamento Batgirl e... Vou falar em inglês porque eu não sei como é que eles vão traduzir, tá? Batgirl e The Birds of Prey Rebirth 1 Hal Jordan e a Tropa dos Lanternas Verde Rebirth Hellblazer Rebirth Eu não consigo falar Rebirth Liga da Justiça Rebirth Asa Noturna Rebirth também O Capuz Vermelho and the Outlaws dos Foras da Lei, né, eu acho Rebirth também 1 Novas edições número 1 de quinzenais Vou ter outras coisas Hal Jordan e a Tropa dos Lanternas Verde 1 Liga da Justiça 1 A Noturna 1 Beleza? Mensal agora Tudo isso em Julho Batgirl 1 Batgirl e os The Birds and the Birds of Prey 1 Hellblazer 1 Red Capuz Vermelho e os Foras da Lei 1 E Superman 1 e Titãs 1 Ok? Aí a gente já passa pra outono Por que que eu não fui pro mês seguinte? Porque diz o site Que é entre setembro e novembro lá nos Estados Unidos Beleza? Os especiais de relançamento Batman Beyond Rebirth 1 É... Besouro Azul 1 Ciborgue Rebirth 1 Deathstroke Rebirth 1 Terra 2 Rebirth 1 Esquadrão Suicida Rebirth 1 Tá aí, ó Vai aproveitar, né O filme e tal Pode falar a verdade Você nunca leu muita coisa Esquadrão Suicida tá aí, né Um bom momento Ahn... Supergirl 1 Jovem Titãs 1 Rebirth também E... E Trinity Rebirth 1 Até onde eu sei esse Trinity, cara Vai ser uma revista do Batman, Superman e Maria Maravilha É só o que eu sei disso Aí vai ter Ciborgue Deathstroke É... Arlequina Liga das Justiças da América Esquadrão Suicida Também quinzenal E pra finalizar as novas edições número 1 de HQs mensais Batman Be One 1 Blue Beetle, né Que é o Besouro Azul 1 Terra 2 1 Gotham Academy Nexus Semester Cara, eu queria muito ler Gotham Academy É... O Thiago do Conquizão me falou que tá bem... Bem bacana Eu queria chegar só aqui no Brasil Isso aqui eu não sei quando eles vão trazer Se alguém souber, por favor, me diz Supergirl 1 Superwoman, né 1 Super Sons, né Super Pílios 1 Jovem Titãs 1 E Trinity 1 Cara, é uma lista Não sei se o vídeo vai ficar confuso e tal Só fiquei com vontade de fazer De passar toda essa lista pra você Então você repete o vídeo Eu vou deixar descrito aqui no link aqui embaixo Tudo que eu falei, tá? Porque se eu falei do Timbolada Porque apesar de estar chovendo, Rio de Janeiro Está muito abafado Então eu só quis gravar o vídeo pra passar pra vocês Mas estou derretendo Eu vou deixar aqui embaixo pra você ir acompanhando certinho Com datas e tal Espero que tenha ajudado de alguma forma Ou não E se você gostou Dá aquele like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Se você é novo Amanhã Talvez Não sei quando esse vídeo não É quarta-feira agora Dia 24 Vai sair o vídeo do sorteio Desculpa Espero muito que você participe É um sorteio pra agradecimento dos teus inscritos do canal Eu ia passar um pouquinho, mas tudo bem Só isso, cara Não vou me estender muito Um beijo na alma de vocês Tchau